Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Luz da Diversidade, aqui pela TV Mundo Maior. O Grupo Espírita da cidade de Fernandópolis também criou um portal chamado Aruanda. E o atual presidente, o senhor Adalberto Godói, explica para a gente o porquê. Porque nós temos um carinho muito grande com a colônia de Aruanda, que é uma colônia que existe no mundo espiritual, onde diversos trabalhadores de diversas etnias diferentes se formam, vamos dizer assim, ou se preparam, assim como existem diversos outros tipos de colônias no mundo espiritual, para exercer atividades nas diversas frentes do bem, ligadas às atividades de cura, ligadas às atividades em que se trabalha com as energias, ou nas atividades de defesa, junto às instituições que trabalham para o bem, e não digo de instituições religiosas, mas de todos os tipos de instituições. Então, um carinho especial a essa colônia. Preparamos um ambiente, assim, bem natural, né, com verde, com coqueira e tal, como vocês vão poder ver, e fizemos essa homenagem, colocando ali o nome de Portal Aruanda, né, uma homenagem. O médium Gilberto explica agora sobre o tratamento de magnetismo. Nesse caso, é o tratamento de magnetismo no físico, referente a todas as partes sintomáticas e sentimentos que são transferidas para o físico, aplicadas energias magnéticas de restauração e tranquilidade, estabelecendo os sentimentos e potencializando uma nova tranquilidade para que possa estabilizar todos os pensamentos e voltar à rotina do dia a dia. Esse é um tratamento, basicamente, de técnicas de tratamento por magnetização. É inserido energias em todas as partes dos chakras, realinhando todos os pensamentos e sentimentos para que dê a tranquilidade e a autonomia. É inserido energias em todas as partes dos chakras, realinhando todos os pensamentos, energias para que possa estabilizar todo o corpo físico. Respire com profundidade. É inserido energias em todas as partes dos chakras, realinhando todos os pensamentos. Para a dispersão das energias, localizado no frontal, através de pensamentos e sentimentos. O trabalho que a comunidade espírita cristã realiza, com certeza há comunicação de entidades. E o doutor Aguinaldo de Paula Vasconcelos nos explica se isso é possível. Parece até um absurdo que os Espíritos se comuniquem conosco, mas a bem da verdade, os Espíritos sempre se comunicaram conosco. Em épocas remotas, quando Moisés trouxe informações, ele era envolvido pelos Espíritos que trouxeram para ele a lei divina, ajudaram-no a fazer tantas conotações para libertar o povo judeu. Quer dizer, Moisés foi inspirado. Os outros profetas também receberam informações do alto. E a bem da verdade, nós sabemos que Moisés chegou mesmo a proibir a comunicação com os Espíritos, porque era um fato corriqueiro. Os pitons, as pitonisas, ou seja, os médios daquela época, gregos, egípcios, os oráculos, eles interpretavam a informação dos Espíritos. E de tal forma que quando as pessoas iam fazer alguma coisa, ao invés de tomar uma decisão pelo livre-arbítrio, pela autodeterminação, eles queriam usar a informação dos Espíritos. E procuravam os médios, a comunicação com os Espíritos, para eles acertarem e tomarem a decisão correta, segundo o conceito da época. Mas isso ficou tão corriqueiro, porque era muito comum a comunicação dos Espíritos com os médios, através dos médios com as pessoas, que todos já queriam usar esse artefato. Por isso, o Moisés achou por bem proibir ao povo da época que se comunicasse com os Espíritos. Isso foi um álibi para que as pessoas dissessem que a comunicação dos Espíritos é proibida. Olha, se isso fosse verdade, o Moisés não teria aparecido junto com Elias, na transfiguração do tabor com Jesus. Olha, Jesus se comunicou com eles. Moisés e Elias vieram, estiveram com Jesus. É a transfiguração no monte de tabor. Então, isso, se não fosse aceito, Jesus não teria se permitido a esse fato. Mas nós sabemos que os Espíritos sempre se comunicavam. Ainda bem, porque eles têm a responsabilidade de nos trazer informações, senão nós estaríamos numa situação muito complicada, porque de nossa parte nós ignoramos muitas leis, muitos paradigmas, e tudo o que acontece no mundo espiritual. E para que nós tenhamos esta informação fazendo uma analogia entre o mundo espiritual e o mundo físico e o mundo espiritual, para que nós tenhamos responsabilidade perante essa vida, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que nos espera do outro lado? O que nós podemos esperar de uma vida espiritual que acreditamos ser eterna? Então, os Espíritos vieram para nos mostrar o que é que nós devemos entender a respeito e pautarmos a nossa vida dentro desses moldes, para assumirmos, inclusive, com responsabilidade, os nossos feitos. O que é que nós temos?